Quem piscar é calvo. E agora, hein? Agora é o vídeo inteiro sem piscar, tá bom? Piscou já era, a calvície vem. Vamos ver se você aguenta. Tá ligado quando você tá vendo um videozinho ali, mas você acha que não tem tanta graça assim. Aí vem o corte seco e você fala Que vídeo engraçado! O corte seco faz toda a diferença. Vamos ver aqui, vídeos cortados no exato momento. Vamos ver se eles cortaram no exato momento ou não. Eu como sommelier de vídeos cortados aqui. Sei dizer se foi o momento certo ou não. Quando você corta o vídeo certinho, assim, no exato momento da hora, tá ligado? Que faz a graça acontecer. Isso é o humor 2022, mano. Vamos avaliar aqui. Eu como sommelier de cortes secos, vou avaliar aqui agora Se os cortes realmente estão bem feitos nessas páginas. Mano, que bosta é essa? Começou um vídeo interessante aqui, pessoas no mato. Pessoas no mato, eu sempre conto as coisas interessantes. Só não vi uma pessoa assim até agora. Primeira vez que eu vejo. Ah não, ó. Isso não é ele, mano. Zubu maf... A mãe natureza, quando ela quer ser árdua, ela pune mesmo. Aparentemente a preguiça estava presa ali. Alguma coisa assim, os caras estavam ajudando ela ali. Porque eles estão comemorando. Estão felizes que a preguiça está saindo dali, né? Mas a gente vê que quando o destino está fadado para você, não tem jeito, gente. Não tem jeito. A lua dele estava em unicórnios. E aí quando o signo bate em unicórnios, não dá, tá ligado? Vai se ferrar o dia inteiro. Mas estou triste aí pelo bicho preguiça. Já não basta ele fazer todo esse esforço para subir o negócio. Caiu de novo, vai ter que subir de novo. Muito triste, mano. Mas gostei. O corte seco foi muito topper mesmo. E foi bem seco mesmo. Até porque não tem nenhuma água. Isso aqui é real. Isso aqui aconteceu com a família do Etebilu, mano. Lembra do Etebilu? Nossa, tanta coisa. Tantas memórias do Etebilu. Veio aqui na Terra querendo passar só conhecimento para a gente. A gente fazendo essas coisas com ele aqui. Capturando a família dele. No Brasil não dá, mano. O Etebilu podia cair em qualquer país. Caiu no Brasil, tá ligado? Onde tem essas coisas. Sequestro relâmpago. Deixa os caras falar com o Eteira. Tem tecnologia. Nossa, não sei o que lá. A tecnologia deles aqui é um pedaço de pau. Mas não gostei do corte seco, tá ligado? Eu sou especialista, gente. Infelizmente. Ah, não. Eu olhei de novo e gostei, sim. Inclusive, tá valendo ainda o bagulho de piscar, viu? Já virou calvo já? É isso que traz felicidade do ser humano. Pra mim, como é que existe um mundo depressivo se tem esses vídeos aqui? Mais um corte aprovado. Não sei se quer novinho aí. Não tem tanta essa piadinha, tá ligado? De oi. Oi. Aí você olha e fala oi. O quê? É oito pilha, um real. É só as piadas antigas. Isso aqui é piada antiga. Mas o cara foi perspicaz, tá ligado? Ele ganhou 35 pessoas. É engraçado que apesar de ser batido, tá ligado? Esses bagulhos assim, já todo mundo conhece. Você é novinho não, que nem eu falei. Mas, sei lá. Chega pro seu pai e fala. Cai. 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 Ele vai achar que você tá tendo um derrama. Provavelmente ele não vai cair. Ele conhece esses bagulhos doito pilha e um real. Ele conhece isso aqui. Tem a outra também que era assim, ó. Não presta atenção direito e acabou piscando, né? Eu, por enquanto, ó. Livre da calvície. Na hora que o cara conseguiu enganar até o Messi ali, mano. O grito dele é muito empolgado, tá ligado? É satisfação, gente. Satisfação. Quando você faz uma piadinha, alguma coisinha assim, a pessoa cai, mano. Você abre o sorriso, tá ligado? Você abre aquele sorriso. Aquele maldito sorriso. Gratificante. Vídeo bom. Corte seco aprovado. Até agora essa página não falhou com a gente. Muitas páginas aí falham com a gente. Mas essa aqui tá até agora. Quase falhou ali no ZT, mas eu subi polar, né? Passei um pano. Qual foi o bairro que você foi assaltado e que eles lhe pegaram? Quê? Caramba, mas aí o Eminem tá entrevistando o cara. Qual foi o bairro que você foi assaltado e que eles lhe pegaram? Nas flores aí veio um carro assim vermelho, mano. Acho que é no céu. Que isso? Nas flores aí veio um carro assim vermelho, mano. Acho que é no céu. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Duas, uma, tá ligado? A primeira, coincidência, tá ligado? Mais coincidência, gente. Eu acho que não. Aqui no Brasil, o Celta passa devagarzinho, tá ligado? Devagarzinho, só observando assim. Os ladrão viram, tá ligado? Que era o maluco que eles assaltaram. Falou, olha lá. Olha lá o cara lá. Vamos ver se ele vai dar expose de nós. Vamos ver. Mano, como é que existe ateu? É isso aqui que prova que Deus existe. Porque, mano, você não vai falar que isso aqui é uma piadinha de Deus. Ele tá de boa. Fala, vou colocar um Celta vermelho passando ali só pra o vídeo ficar engraçado. Pra mim, é só tão óbvio, tá ligado? Mano, olha, pelo visto, logo depois dessa entrevista, vai acontecer alguma coisa. O que vocês dois tão fazendo? Caramba, eu nunca, eu nunca tinha visto um periquito tentando desafogar o outro. Vocês dois são machos. O dono do periquito homofóbico. Não vamos passar pano pra esse cara aqui não, né, gente? Pelo amor de Deus, mano. Dono do periquito homofóbico. O periquito agora não pode fazer essas coisas na broderagem, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, dono do periquito. Tá troll, velho. Mas eu vou falar, gente. Eu vou falar. Primeiro corte seco que eu não gostei. Você gostou desse corte seco? Nem tem tanto corte seco aqui. Não tem corte seco, não tem... Onde que tem corte seco, hein? Vídeos cortados no exato momento. Hã? Que exato momento? Não teve. Eu vou consertar esse vídeo aqui agora. Se liga, ó. O que vocês dois tão fazendo? Vocês dois são machos. Nem devia ter legendinha, tá ligado? Essas bagulhas de legendinha aí, dependendo do contexto, legenda é inimigo do humor. Caramba, os caras até beijaram na boca, velho. Os caras beijaram na boca, velho. Os printos têm mais química que muita gente aí. O bagulho não tá saindo, ó. Essa pessoa fica inventando de pintar a mão com tinta permanente pra fazer os bagulhos. Depois fica três dias com a mão assim. Se você prestar atenção nesse vídeo aqui, prestar bastante atenção, dá pra ver a alma dela saindo. Ela tá tristona aqui, mas o Pernalonga tá felizasso, mano. Isso que importa. Eu queria saber o contexto disso aqui. Qual que é o contexto disso? Por quê, tá ligado? Por quê? Mano... Qualquer parada, tá ligado? Da mina falar assim. Ah, acho que eu vou passar essa tinta na cara. Por quê que ela fez isso aqui? E ainda é um círculo perfeito, mano. Não é nenhum negocinho mais ou menos ali. Ela pintou perfeitamente. Não tem uma parte com imperfeição no rosto pintado. Nossa, velho. Eu fico... Tá ligado? Fico... Mas, ó. Não é porque esse corte seco foi bom que eu vou esquecer o do vídeo passado, viu? Vocês acham que é assim? Vocês acham que eu fico convencido com qualquer coisa, né? Fico. Pior que eu fico. Eu queria comer coxinha, mas você só tem pão e frango em casa. Vem comigo que eu vou te ensinar. Uma coxinha com pão e frango só? Como é que eu fico com uma coxinha com pão e frango, velho? Olha a felicidade do moleque, mano, que só tem pão e frango. Fica uma delícia. Leite. Eu sinto só a tristeza. Garoto brasileiro, eu sinto. Carinho, garoto brasileiro. Carinho em você. Façam, gente. Façam carinho nele aí. Só quem passou por isso sabe o sofrimento que ele tá sentindo. Nossa, mano. Que triste. Olha, que bagulho triste. Vai ser errado. Eu tô indignado, tá ligado? Tipo, a menina vai fazer um vídeo no TikTok e você para lá e fala assim. Não, vou fazer uma receita com só pão e frango aqui. E o primeiro ingrediente é leite. Top 1 receita. Zana Maria chora no banho. Aqui é a ração. Aqui é muito a ração. Esse aqui é bom. Hum, esse aqui é bom. Cachorro é um bagulho sem sentido, né? Chega em casa e o bagulho fica muito feliz, assim. Muito feliz. Eu extrapola, tá ligado? Enquanto isso, o gato já chega em casa e ele queria que você nem tivesse vindo. Que você tivesse sofido um acidente, tá ligado? Era a preferência dele. Mas o cachorro, mano, essa animação, tá ligado? Que ele quer demonstrar, que ele quer fazer. Ele só vai e mete o suco na ração, tá ligado? Ele fala assim. É, eu tô feliz. Mas eu dei essa ração. A cachorra é tudo na hora, tá ligado? Os caras são ansiosos, assim. As pessoas também ficam enrolando o cachorrinho. Em vez de colocar a ração no chão, fica aqui a ração. Toma aí, ó. Corte bom. Fraco. Esse aqui, infelizmente, não supriu minha necessidade de humor moderno. Não supriu. Chegou aqui, falei, ah, vai ser legal. Mas assim, tá ligado? Spencou, fiquei triste. Desculpa, eu vou criticar aqui. Vou criticar porque, gente, não tem como. Esse meu fardo de ser o rei do humor moderno, não dá, velho. Tem que falar, tem que fazer as críticas aqui. Ele falou aqui, ah, quem dormir primeiro hoje vai levar dedada. Aí ele tem que repetir a coisa pros caras poderem deitar, tá ligado? Eu acho que era melhor ele mesmo ter dormido, mano. Vai tomar dedada. Aí eles ficam quietos um tempo, assim. Aí ele larga o celular em algum lugar que fica fixo, tá ligado? E todo mundo deita, assim. Todo mundo deita, ele vai deitar também. Acho que ficaria mais engraçado. E aí tinha que cortar um pouco antes dele deitar, entendeu? Perfeito, desculpa. Consertei o vídeo aqui, mano. Com certeza que você vai falar assim. Nossa, Felipe, realmente melhorou o vídeo. Pode falar. Pode falar. Eu queria te fazer uma pergunta. Sobre o uísque, porque assim. Eu sou casada, ele tem 32 anos. Quando ele fez 30, eu dei um uísque pra ele. Tipo, prossegui. Continua. Oxi, é melhor. Oxi, oxi. Não pode agora falar. O cara é precoce, ele do nada fez. Não pode agora. O apelido dele é Bala, né? Aí eu dei o uísque Ballantines 30. Conhece? Já tomou? É bom. É sério, mano. Tô fora do vídeo aqui. Mano, na moral, você faz 30 anos, você ganhou um uísque. O que eu vou fazer com um uísque, velho? Tipo, mano. Nossa, velho. Vou fazer um coquetê molotope. Se o cara não for um colecionador de uísque, eu acho que não precisa, velho. Dá um uísque. Mano, sei lá, dá uma pokebola pra ele. Acho que vai ser mais legal. 30 anos. Uma pokebola. Ele fala, caramba, velho. Vou capturar sua mãe. Não, quando eu fizer 30 anos aí, gente, vai demorar bastante. Por favor, me dê uma peluça do dromedário, que eu vou achar mais da hora. Vou cobrar, viu? E ó você aí que piscou. Eu vi agora. Acabou de piscar, né? Vou permitir. Vou permitir uma piscada agora, só pra você descansar o olho. Já tá perto do final do vídeo. Já tá ligado? Dá uma descansadinha no olho aí. Pode piscar três vezes. Ah, não. O outro piscou quatro, mano. O cara quer ser calvo mesmo. Não tem como. Nossa, aqui é o MD Chef, mano. Olha lá, o MD Chef. Eu sei bastante imitar ele, sabia? Ó, ó. Presta atenção na voz dele. Eu queria te fazer uma pergunta. Pergunte. Ó, você viu, né? Agora a minha imitação, ó. Tá. Pergunte. Como que toma ele? Com um copo. Verdade. Que pergunta é essa também, velho? A mina faz um rolê inteiro pra explicar o aniversário do cara. Que deu um Ballantines 30. Pra perguntar como é que bebe. Infelizmente, eu dei Ballantines 30 pra meu marido. Ele pegou a garrafa e fez assim. Como é que bebe, MD Chef? Você que é um especialista em uísque. Como é que bebe? Mano, quanto que é o Ballantines 30, velho? Na casa da bebida tá R$1.800,00. E no pão de açúcar R$3.700,00. A inflação chegou pra alguém, hein? Você tem que gostar muito de uísque, mano. Nossa, velho. Tá, pensa. R$1.800,00. Dá pra você comprar sabe o quê, mano? Vou falar que dá pra você comprar com R$1.800,00. Um quilo de arroz. Deu pra aprender bastante coisa durante o curso? Sim. Deu pra mim aprender que as drogas é a solução. Esse mundo está tão podre. É as drogas. A solução. Dá pra conviver mais sem ela. Esse aqui é ele, gente. É ele mesmo. O anti-Proerd. Tá na nossa frente. O cara desce um pau no leão do Proerd, na certeza. No soco franco, tá ligado? Com essa convicção que ele falou. Meu, o Proerd não tanca não, mano. Gostei do corte seco dos dois vídeos que a gente acabou de ver. Até agora duas falinhas, gente. Só duas. Coisa rara de acontecer, viu? Bom, essa é a casa. Olha, é a casa. Olha, as falinhas aqui, ó. Ó. Não tem nada. Viu? Caramba. Esse é bom. Parabéns aí. Parabéns aí. Que esse é muito bom. O bagulho nem so faz, tá ligado? Esse sim é o corte. Perfeito. Mano, por quê? Tá ligado? É só do nada. Gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é a prova científica de Deus, mano. Não tem outra coisa, tá ligado? Por que que no exato momento que ele tá mostrando a casa e analisando a casa, cai um pedaço de madeira na cara dele? Parabéns, página. Uma das poucas aí que cumpriu com o título. E você que tá até agora aqui, até no final do vídeo, sem piscar, parabéns. Você é um guerreiro assim como eu, que também não piscou. Eu e você aguentamos junto isso, gente. Olha, até agora. Tá dando vontade, tá dando vontade. Ai. 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 Ó, tô quase chorando, mano. É porque eu passei 10 minutos aqui, sei lá, sem piscar. É bem complicado mesmo. Olha o meu olho cheio de água. Mas tudo pra não se tornar um calvo. Espero que você também não se torne calvo e continue com esse cabelinho astuto aí. Agora vocês que piscaram, vaza, tá ligado? Ó, sem piscar esse tempo inteiro, tô falando com vocês. Você percebeu? Não teve nenhum corte. Esse corte que aconteceu agora não foi porque eu pisquei. E é isso. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí